Bom, agora estamos aqui na China, território de Macau, região dos cassinas. Essa torre aqui tem quase 400 metros. Aquela parte é a parte central, onde se encontram os cassinos. Agora vamos dar um giro de 360 graus. Ok? E mostrar um pouquinho desse panorama. Muita gente, muitos indianos aqui. E eu não gosto muito desses lugares cheios de turistas, porque dificilmente você consegue fazer uma boa foto. Mas tá aí, ó. Essa aqui é a entrada dos navios de carga. Tem muitas pontes. Tá? Vamos agora tentar mostrar o lado norte. O lado norte que é bem interessante. Olha, essa ponte aqui é uma engenharia bem moderna. Essa ponte aqui que vem do aeroporto, na parte de Taipa, tá? E aqui vocês podem observar que tem o chão de vidro. Você pode caminhar por essa passagem e observar um outro panorama. Aqui tem um fato bem interessante, porque você pode pular de Bung Jump. Eu vou tentar pular daqui a pouco. É um pouco caro, porque é um dos maiores Bung Jumps do mundo. E certamente será uma experiência inigualável. Olha aí. O pessoal tá esperando um novo salto, lógico. E muito em breve alguém vai saltar. Por isso eles ficam aqui como loucos esperando. São turistas, muitos turistas iniciantes, sem experiência. Eles ficam fazendo mil fotos, fotografam qualquer coisa. Mas logicamente que a gente tem que respeitar. Cada um tem seu estilo. E ali tem o Museu de Ciências Espaciais. Tá? Ali tem uma estátua que é bem importante. Eu esqueci o nome agora. Nessa bela Bahia, onde estivemos ontem à noite. E... Bom, completamos aí o giro de 360 graus. Espero que todos tenham gostado. E... Bom, brasileiros aqui não vamos encontrar. São todos orientais e indianos. Muitos, muitos mesmo. E, bom... Acabou de pular ali. Acabou de pular. E... A galera fica vibrando porque... Realmente é... Tem que ter muita coragem. Não é um bungee jumping... De 60 metros. Daquelas gruas de construção. Que eu já pulei no Brasil. Que já é uma emoção indescritível. Aqui são... 400 metros de pura aventura. E... Tem que ter realmente o peito de aço. Pra... Suportar essa... Essa... Aventura, né? Poucos podem ter coragem para fazer. Mas, enfim. Vamos ver se a gente consegue... Fotografar aqui ou filmar... Esse novo corajoso que vai saltar. Bom, galera. Tá aí. Macau Tower. Mais uma dica. Se você vier à China, Hong Kong... Vem a experimentar dessa vista magnífica. E... Vale a pena. Tá? Custa 198... Da moeda local. Mais ou menos 20 euros. Mas é... Algo que você deve fazer se você vier à Macau. Bom, abraço.